Fala rapaziada do canal, olha só, eu entrei logo e foi dando grau na vermelhona, o vídeo ia ser para eu dando grau na minha moto, eu entrei e foi dando grau, caramba, fala rapaziada, como é que vocês estão? Jornal de Motos, olha só, vídeozão de hoje, tentando dar grau na minha titãzinha 150, a queridinha do papai, vocês sabem como é que é, eu sou fã dessa moto galera, vocês sabem que esse negócio de dar grau, as vezes pode quebrar um, rastar uma rabetinha, quebrar uma rabetinha dessa, uma lateral e tal, e isso não é muito interessante, mas mesmo assim eu vou fazer, porque teve pedido lá nos comentários, Eita, dá grau na sua moto, Jornal de, já tentei, já fiz, cheguei logo empinando logo aqui, vocês viram? Não, viu, mas tudo bem, viu sim, bora lá galera, vou tentar, vou só tentar, viu, não recomendo isso, porque isso pode destruir sua moto, se você gostar dela, né, bora aqui, aí sim galera, logo recomendando, muito obrigado por você estar me assistindo, galera, é um videozinho simples, mas é de coração, agradeço a todos que me acompanham aqui no canal, Ó, e sejam todos muito bem-vindos, viu, e muito obrigado por nos acompanhar, vamos lá para aquele videozão, chave de novo, bora nós agora para o videozão galera, que você pediu, ó, vamos lá tentar, vamos só tentar, vamos lá, bora tentar, 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 que acho? Vamos lá, bora, 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 bora Uai, caralho, eu não estou conseguindo. Galera, olha só. Eu não sou de fazer isso, não. Eu sou daquele tipo de dono conservador. Não gosto de fazer isso com a minha motota. Bora tentar, então? Bora lá. Você está querendo que eu derrube a minha moto, né, mãe? Eu não vou, não. Sou pecado, não. Nossa, aí. Não fui, né? É, realmente, galera, eu não nasci para isso. Acabou, galera. Parei. Porque eu estou com medo de derrubar a minha moto. Se eu derrubar as coisas dela, é caro, porque eu só quero o original, galera. E não tem mais peça original para ela. Bora lá para... Eu vou dar a volta. Eu vou pular. Mais importante, eu tentei, não entendei? O vídeo diz, tentando dar grau na minha titana 150. Então, eu não menti. Eu não disse que ia conseguir. Galera, é o seguinte. Muito obrigado, ó. Chave, eu vou usar aí para todo mundo. Aqueles salvez vão para a galera que me acompanha. Estou muito feliz, satisfeito demais. Eu vou ter você aqui comigo. E sabe como é que é? Vamos mandar aquele salve para a galera. Vamos nós. Olha nós, rapaziada, com a galera do salve. Eita lista grande, viu? Eita. Vamos lá. Primeiramente, Anderson. Salve, salve, Anderson. Não botou o restante do nome, mas tudo bem. E o outro é... O canal é Dinamar. Vamos mandar um salvezão aqui para ela. Eu vou deixar o link também do canal dela aqui na descrição para quem quiser acompanhar lá também, viu? Showzão. Muito obrigado. E vamos lá. E Cristiano Oliveira. Salve, salve, meu amigo. Tudo de bom. E outro logo, quem é? O Tiago Santana, meu amigo. Eu pensei que era o Léo Santana. Certo? Tiago Santana. Salve, salve, meu amigo. Tudo de bom para você, meu querido. E outro, Antônio Ferreira, de São Luís do Maranhão. Eita, Maranhão também está aqui nos assistindo. Está certo? E outro... Qual é mesmo? Cristiano Rossi, galera, de Umurama. Umurama Paraná. Eita, Paranazão também está aqui no canal. Eita. Como está indo longe. Vamos lá. E Elton Santos. Salve, salve, meu amigo. Tudo de bom. Que pediu um abração. Tudo de bom, meu amigo. Valeu. Sempre um salve sai no finalzinho do vídeo, viu? Eu sempre falo o nome de cinco pessoas ou seis. Depende da quantidade. Ah, sim. Tem ainda. Faltou uma também. E um salvezão para Adriele Costa, galera. Viu? Tudo bem? Vamos nós. Valeu. Tchau. Tchau.